DJ Faiana, Wakimono Tasse Wakimono, 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 Wakimono Nessangola! A gente da Sinobia Ari Steel, Enrique Mana! Muno! Mano! Muno! Simra aqui mano. Waki 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 Muno Simra aqui mano Mano aqui anda Sim, wa kimono Masa aqui di la kimono Sim, wa kimono Sim, wa kimono Mano, mano Sim, wa kimono Sim, wa kimono Wa kimono, ayy Wa kimono, se tesou Wa kimono, assim Wa kimono, ayy Wa kimono, tá de bem, wa kimono Wa kimono É fácil aprender a dizer o a kimono Nessa parte que não curteu sendo a puta no chão Baga a chmoma e quem quiser bater DJ Snobia, tá se bem, kimono ouça Mono, 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 que anda Assim que o a kimono, ali que o a kimono Assim que o a kimono, ali que o a kimono Assim que o a kimono, ali que o a kimono Assim que o a kimono, ali que o a kimono Assim que o a kimono, ali que o a kimono Assim que o a kimono, ali que o a kimono Nessa diga, assim que o a kimono Assim o a kimono, o a kimono, o a kimono Assim o a kimono, o a kimono Assim o a kimono, o a kimono, o a kimono Se o a kimono, o a kimono Se o a kimono, o a kimono O a kimono, o a kimono, o a kimono Eu sou eu, 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 eu sou eu Dando as cabran heterhólogas Dando as cabran Dando as cabran Doir uns atos Dando as cabran Cosa Coisa Acida Mayigilorro Station Fl77 Letra V identificado For partid flower Dánd正o Question Ai see, gota Li Andrew Quakimono, 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 Nossas mães dizem, Quakimono, Ai os papais de Angola, Quakimono, o Sinopia, Quakimono, todo tipo, Quakimono, Alê Domas, Quakimono, Si, Quakimono, Si, Quakimono, Quakimono, Si, Quakimono, Polyn Sim, Gua Kimono, Sim, Gua Kimono Tá super, Gua Kimono Aqui, puto português, na boeta, diga guayana Eu curti no Gua Kimono Assim, 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 assim como assim Gua Kimono, ali, ali Gua Kimono, Gua Kimono, tá sim Gua Kimono Gua Kimono